gravando avisei depois gravando gravando massa here we go Charles Saunders por 1839 1914 hailed as the foremost American philosophers Charles Perce pronunciado por como é que eu vejo essa tela que não está aqui faz assim Kp joga a moderadora aqui joga a moderadora aqui deixa eu ver se eu consigo já devia ter feito pronto mas eu já dei o moderador também que está valeu espera aí ó vamos ver o seguinte é apareceu a tela para você Fred vocês têm uma coisa olha primeira curiosidade que vale a pena são considerados os dois fundadores da semiótica certo moderna olha como um morre em 1913 o outro em 1914 olha como os caras são coelhos completamente coelhos coelhos primeiro morreu o segundo aí os caras vão ficar olhando aqui o que eles vão fazer com o que a gente fez mas eles estão ambos no mesmo momento eles estão ambos no mesmo momento estamos assim tipo naquela sincronicidade eles estão na mesma estás a ver na mesma pronto curiosidade 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 embora separados por um oceano mas na mesma latitude e antes da internet que eles não podiam estar a trocar de um lado pelo outro aquilo na hora que estava a acontecer os que estavam a fazer do lado de cá faziam do lado de cá e os que estavam a fazer do lado de lá faziam do lado de lá ponto acabou e ficou assim é massa é massa é muito interessante mesmo este fenómeno mas ambos estão ali a namorar a mesma ideia vamos lá a tela apareceu Fred eu já disse duas vezes você já perguntou duas vezes antes eu estou perguntando porque eu não ouvi antes e não está aparecendo ainda então não eu disse duas vezes eu disse duas vezes até ela apareceu depois você perguntou até ela apareceu eu respondi até ela apareceu ah não então funciona técnica aqui é porque eu não tinha ouvido é por isso que eu perguntei é isso foi acontecendo o purse está difícil vamos lá vamos fazer uma pressa primeiro eu acho que deve ser ele que não quer aparecer então vamos fazer assim tipo a espírita se são espírita bora pedir para ele vir só para ver o que é que vai acontecer não perdemos nada para fazer purse por favor vem cá gostava de aprender contigo tu tens para dizer eu vou é olha aí tu estás a ver pelo menos o william james já deve ver quem é sabes quem é é o fundador da psicologia moderna é o é o do pragmatismo pá isso vê o ambiente em que o cara está o pizinho à boa pronto 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 já vou passar aqui vocês estão a ver está aí o charles and the purse mas agora notem a cara dele mas o pizinho não foi a model gentle academic life em que ele construiu sua semiótica ele foi um difícil ele foi um difícil jovem largely as a resulta de sua equipe neuralgia a disorder envolvendo acute facial pain and reportedly manifesting itself in outbursts of temper and emotion olha já viste aí então perguntando tu estás no inglês menos em casa bota aí para o teu português como isto chegou a mensagem que assim eu vou aprendendo contigo tu és agora o meu professor o que é que tu aprendeste agora no que acabaste de ler falou que deu deu no começo ali né explicou o cenário e tal dele falou que que construiu a semiótica né do meu coloquei gostei do da aspas ali espero que depois ele traga e tá trazendo aquele moleque né ah ele teve uma ele teve uma uma infância de complicada por causa de uma condição aí de neurologia né tem que ver até o que é que o fred sabe o que é a neurológia não deve estar a ouvir tem que abrir o mic eu tava lendo aqui e tava dando aquele eco e eu fechei não o fred talvez esteja falando pronto fred foi neurologia eu estou para parar e não ah neurologia encontrei pronto eu vou botar eu vou botar em silenciar agora eu relidei a minha voz é porque faz aquele fred o que é tempo nesse contexto aí nevralgia em português é nevralgia não rapaz eu já perguntei duas vezes o que é a palavra tempo no contexto dessa frase neurologia estou cansado de saber tempo é disposição temperamento disposição disposição temperamento temperamento é melhor valeu valeu Gustavo que é mais que está mais correto mesmo esse termo é temperamento em inglês mas em português temperamento não é isso não acho que aqui a disposição é a melhor opção eu acho pronto então ainda bem que tem as duas é na interseção das duas ok eu vou pedir para fazer a interseção das duas é por aí o diagrama de Vennem algo é é mesmo na interseção das duas ok pronto temperamento e disposição e ela então pronto pronto o Gustavo estava aqui a dar aula continua ele tinha ele tinha nevralgia nevralgia olha é uma doença aqui eu vou botar o texto nevralgia ou nevralgia é dor em um ou mais nervos provocado por uma mudança na estrutura ou função neurológica dos nervos em em vez de serem exposto em vez de em vez de serem por excitação dos receptores saudáveis de dor pronto então a coisa está toda bagunçada é poxa ele sofria disso ele sofria disso estão a ver no começo do século imagina se agora eu não tenho diagnóstico para nenhum ainda é isso e ele tem uma coisa que o Fred pode empatizar está a ver ele foi um cara que cresceu com circunstâncias difíceis né fisiologicamente difícil pronto massa então Gustavo isso ficou bem né aprendeste bem isso? sim sim pronto massa é o inglês eu estou a procurar tu leres e aprenderes logo o significado tipo ai 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 estou entendendo ok não o inglês para mim é estou em casa pronto massa e eu vejo os 12 anos e sofro com sintomas de gastritis eu tenho o estômago como órgão de choque como se chama aí gastritis isso começou com 12 anos na idade em que eu me declarei ateu e comunista será que a relação olha olha aí depois essa foi boa eu não posso saber pode foi o que o Fred acabou de dizer foi o que o Fred acabou de dizer porque o Fred se tornou comunista e ateu quando teve um problema no estômago e aí o Gustavo estava a dizer não teve isso relação foi a idade foi a idade mas a eu estou brincando não entendi foi produto de uma amizade com um tio meu diante de um cemitério pronto olha aí o Fred com tantas peças do lugar é bom demais como é que as pessoas não estão a ver isso é que me deixa espantado o cara está no meio da magia e ainda está a tentar explicar e eu fico assim meu qual é a conclusão a que tu queres chegar Fred qual é a conclusão que o Fred queres chegar é que a história do Fred foi muito importante foi eu tenho a certeza que foi eu me identifico com o Pilto apesar de uma de uma exato eu me identifico com ele porque ele sofreu de uma de uma um quadro clínico que ninguém explicava pronto ele não podia nem escolher uma 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 opção terapêutica porque se ninguém ninguém dá nome às coisas não se faz nada eu fui a oito especialistas de ponta aqui em cima eu estou a entender Fred deixa-me só interromper porque eu sei que a gente vai ouvir a história do Fred e eu percebo que o Fred já procurou a solução e não encontrou Fred eu sei eu não encontrei não tem jeito mas bora voltar ao PERS ainda por cima eu fiz um ritual para chamar voltemos voltemos as máquinas vão diagnosticar e talvez termine sendo assim mesmo não é só a inteligência artificial aplicada à medicina porque não tem nenhum compromisso com nenhuma moralidade e de fato é para dizer dico não é boa pode ser pode ser Fred mas bom bora ao PERS bora ao PERS para ver se é desta que a gente se enguiça vamos lá vamos lá durante his undistinguished sojourney at Harvard PERS filled a summer placement at the US Coast and Geodetic Survey an association which was to continue for 30 years with PERS he make major contributions to geodese and astronomy in spite of this PERS was never able to procure the stable academic life that might have enabled him to consolidate his nebulous writing he became separate from his wife Zina Fay in 1877 eventually divorcing her in 1883 he married a French woman Juliette Portalai with whom he had been living before his divorce from Zina nowadays this does not seem a big deal yeah qual é o drama mas naquela altura está ruim ele se separou da mulher e depois a mulher divorciada ele divorciado agora com outra mulher mas que é isto outras moralidades olha olha coitadinho do cara é ele a falar isto é ele contando isto está a ver isto está a ver é legal aqui parecido com o Fred outra vez tem aqui uma semelhança o fato do cara estar a viver de uma maneira diferente por viver do jeito que o cara vive o cara acaba com isso oferecer munição para quem o quer atacar e o cara que podia ter conseguido um lugar estável na academia nunca conseguiu e eles ainda hoje dizem o maior filósofo americano conseguiu um lugar mais estável ainda na academia depois o cara está ali até hoje é isso é o lugar mais estável que esse na academia verdade mas não é vida coitadinho tem que sofrer o tempo todo mas é vai parte along with his argumentativeness purses and acceptable lifestyle led to determination of his only post as a university lecturer lecturer after having appointed him to teach logically in 1877 the trustees of john hopkins university initiated persis destruction mas olha aí tu tens aí um dado histórico super importante deu para pegar eu porque a acusação que o pessoal eles fizeram um comité para renovar lá o cargo dele ou melhor fizeram um comité para saber o que haviam de fazer com o cargo dele com a posição dele porque souberam dos escândalos dele e agora fizeram-lhe a folha fuderam-no ou ele leva uma vida muito hoje em dia ninguém sequer parava para pensar o cara não resultou primeiro casamento casou-se outra vez e também se fuderam a vida ao cara foi por causa disso do casório que pegou o pior porque as atitudes dele são estas ele separou-se da sua esposa Zina Fay em 1877 e depois mais tarde casou-se com uma mulher francesa Juliette em 1813 é que nós não sabemos a vida dela ele podia ser uma como aquelas prostitutas de alta sociedade podia ser não sei ela era francesa estava lá o que é certo é que o facto dele construir novas núpcias fez com que depois usassem isso como munição contra em que ano que foi o da John Hopkins que ele saiu que foi em 1883 em 1883 poderam lheucar o que ele tinha terminaram depois de ser apontado para ensinar logic ficou 4 anos ele foi apontado em 1879 e casou de novo em 1883 pronto é isso em 1883 já estavam fora porque o cara levava uma vida é foda estás a ver a imagem a imagem é expulsar do paraíso e o paraíso é a academia está a falar muito bom e ele como a não e ela como é está bom demais está bom as if to make matters worse after laying dispute with the coast survey in 1879 I found myself even with of this job eu aqui estou a ouvir um cara complicado não é a vida a vida tensa pois eu estou a sentir assim era um cara que vivia uma vida isso tensa pronto ele ficou sem emprego também em 1891 ou seja se levantes já tinha ficado com um rendimento curto aí é que emagreceu de vez paraíso 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 em uma época de histórias de American histórias em que o rex respectivamente histórias de Horatio Alguer existam along com a social darwinismo de estabilidade de classes persegui existentes por aceitar advogados para popular magazine articles e aí ele ficou freelancer foi para a imprensa e trabalhando com freelancer porque ele ected out an existence ele conseguiu arranjar um meio de sobreviver aceitando pagamentos para produzir artigos populares popular magazine articles então ele ia escrever nas revistas populares ou seja ele devia que estranho se ele escrevia para revistas será que ele escrevia não é é curioso também fiquei depois que tu tens esse dom de deixar para se achar despartilha eu vou caçar mesmo yet Peirce left behind him a voluminous series of writings collected into 8 volumes by his editors from 1931 to 58 many of which were unpublished there it is here that Peirce worked out his logic and philosophy bounded by what he was to call semi his theory of seconds olha olha deve-se parar aqui porque acho que isto é legal estás a ver ele ficou então ele deixou muita coisa escrita ponto né nessa toda muita coisa escrita ela a maioria não foi publicou ponto terceiro ponto foi nesta é nisto que a gente encontra a lógica dele e a filosofia caraca e ele e tudo isso está como que orientado por essa sua visão a sua teoria dos sinais semi semiótica que ainda não é semiótica é semiótica ok o legal disso é que tu já estás a ver aqui a união entre a semiótica e a filosofia no Peirce e ele trabalha a lógica e a filosofia usando a semiótica que um pouco estou a propor para vocês também vocês vão ficar mais inteligentes esse new list of categories é alguma coisa tipo das categorias aristotélicas assim também acho que sim ele é tipo um segundo aristóteles isso tipo isso é bom procurar saber mas eu vou aqui procurar bom 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 com seu 1867 paper em uma nova lista de categorias Peirce expõe o resto de sua vida elaborada uma teoria de ocegna embora ele confessa a preocupação com o número 3 é fácil ver que a forma do Peirce o cegna faz sentido perfeito além do Socio que o cegna é um self-container eu insisto que o cegna consista de uma tripla relação aqui é aqui é a coisa pronto agora começou agora começou a festa olha aí eu vou botar a imagem para vocês poderem ver a imagem toda ok porque ela agora vai ter que funcionar toda junta ok tentar valeu aí já por leves não então estás a ver ele eu queria resgatar aquele ponto ali de ele confessou ter uma preocupação com o número 3 olha aí o arbitrário do cara tudo boa tudo boa o cara tem esse gosto tudo boa mas na versão dele que é o que importa agora e a gente vai ver a dele é triádica tripla enquanto a sussuriana é diádica uma diade e ela então fica assim eu vou praticar nós vamos ver isto tem este triângulo e é aqui que está a semiótica dele ok não estou a dizer que é fácil não estou a dizer que eu já sei ok quer dizer eu já tinha admitido que o Purse está fora da minha liga agora eu quero a vossa ajuda para ver se vocês conseguem me dar o Purse de presente para mim pode ser? vamos lá estamos todos ali desembrulhados esse pacote aí também ah vale começou agora começou pelo menos isto já sabes tu sabes de vocês não é? os dois sabem em sussurro tem o significante e o significado certo? isso faz o signo portanto o signo é composto dessa bientidade dessa bientidade essa diade significante significado é super fácil de entender não é? pelo menos a ideia de um lado e outro lado não é? mas a gente tem mais ou menos essa experiência bem agora na dele é triádica é uma triade tem três vamos ver se a gente consegue perceber então tem aí podes ler aqui o RESPRECE represente tamno de signo que têm perspective uma relação a um objeto que é relação entalina uma interpretação lembra? com uma sorte explica explica ele tem o sr eu consegui captar ali o r né mas o s é de signo talvez ali o s barra r aonde está no é tu tens ali deixa eu ver se não é nome não tem o objeto eu acho que sim porque tá porque porque tá entre parênteses ali né design itself né design itself talvez seja porque você pode ser de signo então então pode ser representamem representamem então eu penso que este representamem está para o lado do significado este vai estar para o lado do significado e este vai estar do lado do próprio que interpreta isso do sujeito ele traz ele traz uma uma coisa assim do eu acho que o seu se não não tipificou mas ele está abordando muito pelo menos na nossa leitura lá eu vejo ele trazendo muita coisa lá de não tá estruturada numa tríade mas tá ali né Claro que eu acho que ele labora de um jeito muito muito específico né e tal assim né especulando a respeito eu acho que tem tem isso opa já me enganei outra vez é que eu estou a aprender como é que isto se faz ok vai aqui para a hora que eu quero apanhar o sr é isso que eu estou a tentar manter e agora quero apanhar o representamem com o signo é a juntar aqui pronto tem esta este é o significante este outro vai ser o significado que tem também a relação igual do sussurro até que elas estão as duas no lugar só agora tem esta nova que é do próprio que está a interpretar eu acho que eu acho que é o jogo muito importante né trazer isso em voga porque é uma força de igual potência né isso eu acho que a gente não tem como negar né as vezes as vezes né na assim né colocando a a semiótica acontecendo ali né as vezes tem até o o interpretador né o sujeito alguma coisa acho que dá para a gente colocar como interpretador mesmo né uma é uma tradução bem 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 próxima e funciona muito bem sim o interpretador ele 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 faz assim né percepções acuradas é do ali vão colocar ali né do do objeto do do signo né do do representado mas ele também faz distorções ele também capta assim né por fragmentos equivoca um outro tem toda uma uma dinâmica muito muito forte né e ele é uma força assim muito interessante acho que é por exemplo um joguete clássico né de uma comunicação que a gente pode pegar essa mesma trilha de fazer né numa no jogo de comunicação a pessoa fala uma coisa né vai ter lá aqueles signos e aí legal que você coloquei o sentido né na parte do objeto ele está usando aquele signo para manifestar ali né para verbalizar e tal alguma coisa uma ideia né um pensamento porque olha aqui os dois olhos do cara eu estou a ouvir o que estás a dizer e quero mesmo honrar isso é bem é bem como tu estás a ver olha aqui esta linha aponta para um olho esta linha aponta para o outro olho então por um lado eu vejo o significante a forma que tem o objeto a forma que tem o objeto signo né o signo enquanto objeto tem uma forma pode ser o sinal de trânsito pode ser a palavra escrita pode ser o som ela tem uma forma mas a forma dela remete a uma outra remete remete mesmo remete a outra coisa que não é ela ela é apenas intermediária então ela remete para outra coisa e essa outra coisa é o outro olho que é o objeto que tu vês ela por aquela e e às vezes é ela mesma também né tem um jogo muito louco mas aí não te percas porque aí continua a ser ela por ela por outra porque tu estás a pegar numa e depois estás a transpor a fazer uma transgressão modal uma coisa que já é outra coisa já mudou porque ela agora já está no plano do sentido e no plano do sentido ela já é outra coisa porque podemos pegar no exemplo da palavra sentido que é uma palavra boa portugólio diz sentido faz a experiência a gente escreve sentido agora queres tentar sentido qual é o qual é o sentido de sentido eu acho que tem um quer dizer qual é o significado de sentido qual é o significado de sentido eu vou eu vou te mostrar o esquema porque foi como eu os fiz não é também assim sentido isto eu estou aqui para começar a ser assim por que que você escolheu o sentido e não o significado quando você colocou no objeto porque o significado são as partes porque é uma das partes já porque já é uma das partes já é uma das partes significado significante e significado porque é que eu não escolhi significado qual é o significado de sentido está dado sentido é a palavra sentido s-e-n-t-i-d no sonoro é sentido três sílabas não consegui isso é a forma que tem não é que tu não ouves sentido 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 escuro 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 sim sim não lês a palavra sentido lês sim sim pronto sentido esse é o significado é aquela forminha que tu estás a ver ali s-e-n-t-i-d-o é o significado dele ok é a sua forma material funciona assim posso pedir para a gente voltar rapidinho que talvez a gente não sei se a gente está na mesma página é ali na imagem sim não é porque eu tô eu tô confuso que assim não tô com a massa mas é boa é boa é boa e aí eu realmente não tô não tô conseguindo captar o sentido do que você tá me trazendo é por isso que eu falei assim se a gente pode voltar para porque talvez é isso é boa é boa é legal é legal e ali você quando você fez os círculos em vermelhos aí você colocou ali né no no representamem né que seria o como seria uma tradução disso né que é o representado porque em inglês isto seria lido representamem eu imagino que seja uma palavra latina representamem representamem é o que vai representar é o representante o significante o que representa a coisa que vai representar um objeto se eu disser água não é água botas a mão na água mas não botas a mão na palavra não é mas é a palavra sim é a representação de água a representação né é a representação perfeito é só isso que ela é ela é a representa para depois tu nesse meio poderes usar aí não calma aí é só é só o que eu tava querendo captar ali né do do lance de sentido ali aí a minha pergunta foi nesse ponto exatamente assim de tipo se sentir o tem uma camada semântica específica de você ter colocado lá ou ela tá como puro puro sinônimo de significado tava um puro sinônimo neste momento foi aqui perfeito era essa minha dúvida tá era essa minha dúvida ali por isso que eu fiquei confuso quando você tava trazendo outras coisas porque eu elaborei mal né também não mas se tu fizeste bem ali tá sentido foi isso que tu disseste eu é que fui embora com o sentido porque na prática vamos dizer assim eu botei aqui o interpretador mas vou acrescentar a informação ok aqui eu vou dizer assim e só o sentido lá embaixo será eu tô arriscando eu botei como pergunta é não eu gostei eu senti eu senti porque você jogou a interrogação ali do lado né não sei não sei se esse é o signo se esse é o signo mas estás a ver com o magre é ao contrário é ao contrário se esse é o signo 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 do quadro que coisa genial meu porque é um desenho mas você pode voltar na imagem anterior ali rapidinho o que a gente tava falando aí nos exemplos e aí eu acho muito providencial essa divisão ali do Purse porque ele traz né vai a representação o objeto e o interpretador e aí a questão de objeto eu acho que é muito importante e talvez o Purse elabore muito isso porque acho que a semiótica é uma coisa que vai trazer em vários outros campos né enquanto que o Saussure ele tá muito na linguística que tem uma questão verbal assim né muito forte pelo menos me parece ser o maior foco dele sim tens razão é porque tens razão tens toda a razão e mais uma vez e pá tu hoje estás hoje é tu é cada chute cada gol então olha aí porque um um tem a fama de ser o maior filósofo que aquela terra produziu o outro é conhecido só como pai da linguística é massa é massa tu estás a começar a ver o que eu até agora não estava a conseguir olha eu vou jogar sei o que vou fazer agora eu vou jogar no grupo permitam só que eu consiga fazer ok é só porque eu quero jogar no grupo uma imagem a imagem que a gente está a trabalhar porque assim fica lá também e assim vocês podem ver e podem recuperar está assim da meio porque depois pode-se desenhar melhor eu depois vou tentar desenhar uma coisa mais redondinha talvez assim um diagrama de Venn cortando só os... porque o texto não é importante eu posso cortar o texto na vez de estar a fazer esta palhaçada mas na prática fica porque é uma boa maneira de ver e acho que tu estás a pegar porque de fato agora me custava ver, este ponto aqui, este ponto agora estou a começar a entender, que este ponto é o cara que está a olhar e uma curiosidade uma curiosidade não, uma coisa curiosa daqui, que eu gostei de que no objeto ele colocou com o purse ali a pessoa mesmo, deu o nome, a grafia ali do nome o purse com uma sombra no objeto e um balãozinho e um balãozinho assim de que a gente já tem os quadrinhos, esse clássico balãozinho de pensamento que é o cara que está do lado de cá, muito massa ia pensar a questão da sombra no objeto ali dá para mergulhar semiódicamente isto foi para o Platão instantaneamente caralho, muito bom sério mesmo muito bom meu, sério eu não sei o que é sério eu não vou dizer assim sinto que o entusiasmo na maioria não está e eu fico, como não está essa coisa é tão excitante meu para mim eu eu leio Platão e de repente Platão está aqui isto não exclui nada isto quanto muito inclui exato caralho, pronto bom demais deve ter umas doideiras da galera fazendo isso daí eu até anotei aqui para ver a questão da sombra do objeto opa, opa, opa essa vai ser massa continuamos então? bora eu estou nessa eu aumentei vê lá quando é que é confortável para tu para tu ler porque assim sempre a imagem idealmente tu estarias a ver a página toda num golpe de vista não é? não, mas acho que fazendo esses zooms esses fragmentos não tem problema então diz quando é que está bom para tu ler porque assim eu paro e já sei enquanto está bom assim? tá, tá, tá então tem o quadro a referência clássica ali do Magritte se sim nesse passo como é que é? se sim não é se sim não é um pipe um pipe um cachimbo não é um cachimbo um cachimbo o Magritte era muito bom pelo amor de Deus vai ser subiótica é pura subiótica é pura aí de lá então no balãozinho eu acho que é melhor a legenda a primeira o objeto é o que o cego representa o cego enquanto é um pouco mais complicado do que isso porque pode ser muito aberto ah não it can be an made object tá eu acho que ele continua não é se ficou aberto verdade verdade it can be mas eu acho que é para saltar-se para aqui isso é saltas e saltas para aqui imediatamente mas então lerias assim lendo rapidamente a imagem e continuando aqui eu acho que então a organização semiótica muito desse livro eu estou percebendo que ele ele traz o texto com uma leitura primeira e o balãozinho da fala sempre como um comentário do que ele trouxe depois por mais que esteja numa estrutura primeiro balão eu acho que a ordem tende a ser um pouco essa então voltando ali o objeto é o que o representante o representante está enquanto é um pouco mais complicado do que porque ele pode ser um objeto imediato o objeto como ele é representado pelo cignor um objeto dinâmico o objeto independente do cignor que leva para a produção do cignor agora complicou né complicou muito um objeto imediato e um objeto dinâmico e aí o que ele fala no balão lá abertaço mas muito bem acurado né o signo é uma coisa que eu vou já destacar aqui para nos ajudar para que o signo para ele o signo não se distingue da sua representação repara que em sussurra o signo é o todo destes dois isso então é a posição em que este está a partir a posição deste é bota aqui bota aqui ao mesmo tempo o signo que faz sentido porque em sussurra quando queres separar e dizer sim mas qual é o sentido tu vais sempre remater ao significante porque não há como separar então o sentido o significante sentido é sentido a palavra como ela acabou de ser escrita então o signo de fato acaba por ser acaba por ser visto como o significante não há como fugir dá para entender é assim não faz como fugir tens que o ver vezes assim portanto eles estão juntos repara que no do purse também ele já os deixa juntos não fez a distinção porque ele faz a distinção mais filosófica desta outra de haver o significado e depois o interpretador que ainda não chegámos agora ele está a falar que o objeto pode ser duplo a gente tinha visto que este temos este aqui este que é o signo e o representante então é duplo também depois tens este aqui o significado que é duplo pode ser estático ou dinâmico pode ser estático ou dinâmico e como que ele define lá volta lá de novo para a gente poder ver aqui não, não é estático 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 é duçocir não era que está falando mas estás a ver mas podia fazer também esse paralelo se calhar é tipo a mesma coisa porque é tipo na sincronia e na sua diacronia algo assim porque na linguística a evolução é a dinâmica e a outra é estática é um estado equilibrado de coisas até aí dava dar para acompanhar eu estou processando assim o paralelo não sei se a parte isso é simples de entender é um objeto imediato pode ser pode ser um objeto imediato se ele for um objeto imediato é o objeto como ele é representado pelo signo como tu estás a ver o objeto vamos dizer que ele é uma coisa abstrata tu estás a vê-lo na palavra concreta tu estás a ver como ele é representado o seu representante então esse objeto é o representante que tu estás a ver é uma coisa abstrata mas se fosse uma palavra como água se for uma palavra como água é um objeto dinâmico o objeto independente do signo que leva à produção do signo como a água não podes trazer traz-os o signo e o signo é esse objeto dinâmico que é um objeto que está separado de este só representa este o seu senhor estaria a ver o seu senhor vai-te deixar a linha vou tentar botar aqui a ferramenta mas o seu senhor vai deixar uma linha aqui ou alguns aqui no objeto dinâmico porque o seu senhor é toda a língua é já um representante ele está só preocupado com a língua sussurra a língua é sempre tu estás só a ver o representamento dela ela remete sempre a um objeto que não é ela faz sentido assim? faz e o objeto imediato é o objeto como ele é representado pelo signo é tal ideia liberdade tu tens como ver liberdade se não sente pela palavra liberdade como ver água podes não podes? posso mas eu posso torcer eu posso torcer isso que você falou não sei se você captou no ar a possibilidade talvez não acredito pode torcer é porque a gente pode viver uma manifestação de liberdade se eu visse você com um manto semiótico andando aqui na minha frente eu ia falar eu vendo a liberdade ali o cara está cagando para as amarras das convenções sim foi um ótimo exemplo foi um ótimo exemplo mas sim mas ao mesmo tempo é um exemplo que remete já para uma noção qualquer tu estás a ver como que a deixares escapar a noção sim tu estás a ver o cara pode ir numa direção qualquer mas isso também pode um pássaro no céu não é? tipo as nuvens é uma convenção clássica ainda a ave muito forte como a liberdade mas e a nuvem por exemplo olha a nuvem que é tão legal e a nuvem como liberdade quer dizer ela pode ir numa direção qual quer não é? tu podes ver lá mas tu quando estás a ver as nuvens a mudar tu não estás a pensar liberdade tu estás a ver o fenómeno delas a ser tu remetes a que depois há uma ideia qualquer que tu tens liberdade que tu por extensão por metonímia fazes ela ficar ou metáfora por relação metafórica apontas para as nuvens ou para o portamento das nuvens ou da ave no céu liberdade então estás apanhado já no sentido liberdade então o signo da liberdade é quando tu só consegues ver a liberdade no signo que ela tiver tipo seja nas aves seja nas nuvens seja na palavra liberdade é um objeto imediato eu estou aqui a pensar agora na na natureza na natureza apofática da liberdade porque quando você trouxe essa ideia da nuvem você jogou no campo da atmosfera e aí em seguida o que veio para mim foi está todo mundo no estreito aqui do planeta tudo que é manifestação que está aqui no mundo na natureza e tal ele não tem a liberdade assim num sentido completo aí eu como estava falando do pássaro eu fiquei pensando na via negativa do pássaro na gaiola como o contrário da manifestação o conceito de liberdade é uma coisa que está na minha lista de rolês filosóficos para ver a galera falam que o Hegel tem elaboração o que o Hegel não tem na elaboração muito foda a respeito mas é um termo assim de uma complexidade tremenda o Hegel bateu todas mas bateu com a perna dele mesmo o que é engraçado é que nem isso ele tem quatro obras publicadas e o resto eu já nem quero saber as ficções são boas ora o Hegel tem a razão o que não houve o que o Hegel não estará tratado o que não deve haver mas tem a tua relação é legal e o facto de tu te inspirares eu fico feliz porque de fato algo em ti está a ser instigado e isso para mim é o melhor é mas é tangencial já está na lista faz um tempo e eu não vou nem me aventurar agora não Deus me livre menos é mais eu sou a gente arrisca eu estou também a arriscar o objeto imediato e o objeto dinâmico para mim é novidade está a ser tudo novidade do interpretador também eu ainda não sei bem processar isto vamos ver na próxima página eu acho que a gente captou esse pronto vou colocar a imagem primeiro para ver-la toda ok depois agora vou sim um dedo apontado eu agora reparei porque não tenho outras mãos e agora reparei que estou a gravar mas não estou a gravar a imagem eu posso só aquilo é que não selecionei a janela certa então estou a fazer isso agora pronto agora apareceu quem for ver a gravação só agora é que começa a ter luz vai até engraçado que a gente vai ver isso depois os caras lendo vendo um livro com várias representações gráficas falando um monte de coisa espero que você tenha acendido um aí você pessoa que estava assistindo isso daqui só vai funcionar se for assim eu estou a arriscar que só funciona assim é tu não estás a ver a conversa eu acho que o o Ministério da Saúde ao invés de advertir ele recomenda o clássico não sei se você chegou a pegar quando você morava no Brasil o propaganda de remédio aquela fala super rápida o Ministério da Saúde adverte esse remédio é contraindicado e não sei o que lá então era sempre advertente como é que alguém faz isso na televisão e ninguém percebe deixa eu parar está dito a pessoa já nem esconde já não esconde a patranha toda já não esconde já não esconde está de caras e o cara aceita como sendo normal mas a gente vive mesmo na mais louca das realidades o bagulho é louco tio o bagulho é louco tio olha o meu pronto estou contigo estou contigo estou contigo que louco o interpretante é o mais do mundo não é o interprete então não é o interprete é o interpretante mesmo acho que a gente colocou como um significante podes-nos deixar interpretante porque o interpretante como o significante frase frase tipo eu vou dizer assim lê o que eu vou escrever ok lê como tu lês bate-nos os olhos Gustavo tu lês assim ele tem peso não tem peso nenhum a única coisa a dizer é que Gustavo é significante aquela palavra que está ali é o significante é um significante Gustavo então é o mesmo interpretante pronto e o interpretante estás a ver Gustavo é interpretante não é o Gustavo que está a fazer a interpretação é a palavra Gustavo que está a fazer a função de interpretante está a tomar a função de interpretante faz sentido assim? sim sim pelo menos eu acho que eu compreendi que eu como o significante não é tipo ter muito valor é apenas só ter essa função o interpretante não é que ele interpreta mas que ele tem essa função aí tem um peso muito legal na comunicação que é o uso do artigo se fosse para comunicar a ideia da brincadeira Gustavo é o significante mas poderia ser poderia ser é poderia ser sim eu gosto das duas versões isto aqui eu ia mesmo por votação Gustavo é o significante porque isto é uma boa versão eu acho Gustavo 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 porque aí eu acho que é uma questão linguística mesmo assim né quando você fala Gustavo é significante parece muito um adjetivo de Gustavo aí quando você coloca Gustavo é o significante aí isto assim fica bem clarinho tens razão esta é a melhor versão tens razão essa é a correção certa porque Gustavo é o significante só que aí perde a brincadeira que eu estava a tentar fazer exato a palavra ter esse valor porque aí sim a tu é que explica basta pôr um O aqui e a palavra fica a explicar ah entendi Gustavo é o significante ah entendi não é que ele tenha significado e Gustavo é o interpretante ok não é ele que estava a fazer interpretação é aquela palavra que está ali massa é o interpretante que massa tem um 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 e o Fred está a conseguir viajar com com a gente aqui no no Purse o Fred é que abre um mic aí Fred o Fred é que foi iniciado garoto no Purse então pelo menos por antiguidade tem tem o Fred tem o privilégio de sair em defesa do Purse se a gente estiver aqui a a interpretá-lo mal se calhar o Fred não está próximo do microfone aquela assimetria abriu abriu às vezes está fazendo alguma coisa pelo lado de lado venha Fred diga para lá Fred ao mesmo tempo eu tive de me ocupar com com o meu secretário e também eu não estava precisando de acompanhar o que vocês estavam dizendo agora faz uns dez minutos ou mais que eu levantei a mão e fiquei com o microfone aberto para dizer uma coisa aí não arranjei uma brecha de tempo para digitar em duas palavras qual era o assunto que eu queria abordar mas vocês não deram uma brecha eu fiquei concentrado no que vocês estavam falando sabe a gente fez o que a gente fez a gente a fazer o que o Fred queria que a gente estivesse a fazer não veio nenhum levantar de mão viu Fred se apertou não apertou com com o devido apertar o tempo que permanece e o gente se permite ficar com a com a mão levantada ficou aí depois caiu sozinho não sei como pode ter sido do lado do Fred aqui não levantou o Fred aqui não levantou também no meu não e temos a gravação o Fred depois vai poder ouvir porque eu tenho aí na gravação tem os sons todos também tem a imagem a palavra-chave para eu não ter de digitar para vocês retomarem o papo e eu voltar a acompanhar o que vocês estão dizendo a palavra-chave é Espírito Santo Espírito Santo se vocês disserem Espírito Santo eu vou explicar que relação tem com o que vocês estavam dizendo na comparação entre socio e perpés quer fazer agora pode fazer estamos numa página nova pode falar se não vão perder o fio da nova não porque o livro garanto porque agora a gente vai para o interpretante então estamos a começar ainda não começamos dá dá esse tal de interpretante eu vou especular pode ser que eu diga besteira porque eu não amadureci a ideia mas enquanto vocês falavam da diferença da proposta triádica de Paz em contraste com a diádica de socio lampejou na minha memória que é uma coisa que está sempre presente na minha cabeça que é a minha irmã extraterrestre que não não está aqui no planeta entre nós a minha irmã quando ela estava ensinando teologia na universidade de Manila nas Filipinas ela deu um pulo aqui no Brasil e e nós filosofamos um bocado uma das coisas que ela disse aliás nem me lembro se foi no Brasil ou se foi na Inglaterra eu sei que é ela disse que a necessidade filosófica de criar de criar uma terceira entidade formando a a Santíssima Trindade entende é justamente porque é a ponte entre o pai e o filho se o pai e o filho não se comunicassem não haveria dinamismo nenhum então a ideia de ter um interpretante entre o significado e o significante é muito bom não é Fred? muito bom verdade é genial é genial o Fred já usou o termo sessorriano e tudo o Fred diz entre o significado e o significante ter o intermediário não é? é isso é exato é o que dinamiza a duplicidade que é dois 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 compartimentos ou duas entidades estantes não tem dinâmica nenhuma simplesmente existe este e existe aquele só há dinamismo se houver alguma ponte entre os dois é o nexo tem o que dizer o nexo no que você conecta o pai e o filho ou o significado e o significante aí as coisas se movimentam né você desenvolve um faz um é o interpretante né essa ponte é o interpretante tá certo? sim sim eu acho que sim eu estou tentando transcrever Fred por isso eu não vou poder dar feedback não sair do texto na presença como isso aí isso daí deve ser belos contatos filosóficos com a hermenêutica né que é a filosofia da interpretação será que o judaísmo que é a religião mãe dos cristianismos né será que no judaísmo existe santíssima trindade ou coisa parecida ou eles não não tem na verdade não tem nem pai filho né só tem pai no judaísmo não é é só pai mesmo só Deus Fred eu não vou poder falar não sei posso dizer eu acho que o seu comentário é muito legal para a gente chegar agora ao interpretante porque a gente agora vai começar a ler sobre o interpretante bate muito bem vamos ver vamos ver se o Fred acertou vamos ver legal mesmo que eu esteja errado eu gostei de ter podido jogar o que estava me passando pela cabeça que massa gostava e de ti está tudo legal tá eu estou querendo querendo ver mais ali porque é aquela parada né ele trouxe o o sénio das coisas e me parece que agora ele vai começar a decantar eles né se você puder ler agora você para eu acender um cigarro eu agradeço faço isso faço isso e qualquer coisa também jogo em português the interpretant is the trickiest of the lot it is not the interpreter rather it is a proper significant effect most often it is thought of as the sign in the mind that is the result of an encounter with a sign most often it is thought of it is thought of pensado como the sign in the mind o signo na própria mente ali eu estou a olhar para ele e estou a apontar assim para dentro de mim olha ele ali olha o signo na mente that is the result of the encounter with the sign tem o signo o signo está lá bateu o olho no signo e olha o signo na mente como o signo é como o signo é pegado como o signo é manifestado na mente do cara diga Fred é eu estou achando que esse trecho aí está sugerindo que o pers estava mais próximo da neurociência do que social exato um é da língua e o outro é de baile boa legal não está mais para o objeto é diferente por isso que eu abracei eu conhecia a linguística através de PAS aí não sei fixo e aí foi fácil para mim porque eu já era um neurocientista entendi está a ver é tão legal e está a ver e ele nunca foi linguista nunca foi de fato ele não tentou ser ele ele fez foi uma teoria semiótica semiótica que é o que a gente está vendo aqui eles cruzam onde eles cruzam não é na linguística eles cruzam na semiótica eles cruzam aí é aí que eles estão a cruzar o facto de um ser mais para a neurologia de boa o outro ser mais da língua tudo bem eles estão-se a cruzar e eles estão-se a cruzar então por um lado a gente está a ver a semiótica do lado da língua do outro a gente está a ver da mente da língua e da mente cara isto é filosofia da mente caralho muito bem olha o desenho Fred está conseguindo ver a tela? sim está apontando eu queria tentar ver melhor eu vou tentar abrir aqui uma versão vou abrir outra versão que eu tenho uma desta página que eu jogo vai ficar melhor vamos ver opa que beleza tem uma setinha uma setinha ah sim sim a minha setinha está sempre agora na tela está passeando sobre uma montanha de neve agora sim porque eu estou a tentar abrir o livro e o livro ainda não abriu será? pronto abriu deve ser acho que agora ficou maior opa deixa eu aparecer se eu quiser é eu não gosto muito deste por alguma razão deixa eu ver se eu consigo apareceu uma figura um desenho e agora pronto agora você também está a conseguir então eu estou a tentar chegar isto ainda é o seu senhor isto já tínhamos visto pronto é bem que a gente viu nesta ordem ok agora a gente vai ver o purse está aqui o purse está aqui 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 e a imagem que a gente busca aqui está um pouco melhor é um pouco melhor eu estou eu estou a tentar botar para a gente ver pronto no spreads tem duas pessoas aí que me parecem Adão e Eva sendo expulsos do paraíso que é uma coisa que ver é que aqui espera aí este aqui está diferente da edição é bom se calhar a gente ver aqui aqui o texto segue nesta direção opa peço desculpa estou aqui ok estão a ver tem esta ordem nós estamos ah ok categorias blá 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 pronto e na versão que eu abri está assim vai então sou eu que estou todo barajado esses dois não são Adão e Eva é era para ser mas é é o purse e a esposa francesa deu a segunda núpcia é muito legal não está está muito massa eu vou ampliar a minha tela bruta querendo dizer que eu vou ampliar mesmo a tela bruta vocês estão vendo a tela ampliada estamos sim sim mas não cabe na minha tela aí fica não ela não está cabendo toda eu estou a botar é o dedo apontando para uma imagem se assim eu estou a entender direito vocês me ajudem estão a ver é uma mão apontada para uma imagem mas vamos ver eu tenho aqui uma uma mulher nua o peito não será pode ser madeira canavial será nem sei um fogo um bambu sim um bambu de verdade o Fred viu melhor que é um bambu aqui tem fogo talvez e aqui um destes padrões arábicos não sei se consigo eu fazer sentido está a apontar para onde é que a mão está a apontar está a apontar para aquela representação do bosque isto é um bosque parece aqui sim na minha no tanto que eu consigo ver sim eu vou ampliar veja como é um bosque tem as árvores está a ver ali no negro várias árvores eu estava vendo como um céu com galáxias mas eu acho que é um bosque tem muita semelhança na verdade porque tem uns fenômenos da física quântica aí que se explicam comparando os experimentos de Somson com a visão de um bosque e a possibilidade de dois bosques se cruzarem sem nenhuma árvore bater na outra então opa essa que é a relação então eu vou continuar aqui então a imagem vimos continuando this is a good starting place although it is more accurate to consider the interpret as a kind of proper result I might point at the sky for instance and rather than simply registering the signification of sky you will look in the direction of the pointing finger oh é está se referindo a sky e não for signification of sky sim no texto eu sei que o Fred ali pode ser se o Fred quiser ver galáxias está autorizado a ver é de boa dá igual dá igual Fred porque na prática o que está aqui a dizer é que o interpretante interpretante como significante interpretante é mais ou menos um resultado é o que é o resultado é o resultado do signo é o resultado dele o que resulta é x ele dá o exemplo do apontar o céu se eu vou abrir a câmera dá a câmera aberta se eu apontar para o céu eu estou assim com o Fred e eu aponto com a minha mão para o céu o Fred não fica olhando para o meu dedo o Fred imediatamente olha para o céu então esse está vendo pronto esse é é o resultado do signo isso maravilha parece-me que é assim Fred Gustavo para ti foi assim que chegou sim então Fred vai dizer sky verdade eu posso point para o céu por exemplo e ao invés de registrar a significação do céu you you will look in the direction of the pointing finger that's an interpretant is produced yet like an object that is more than one kind of interpretant então no objeto tinha o imediato e o dinâmico aqui tem três the immediate interpretant the dynamic interpretant the final interpretant muito massa pegou nos outros dois e agora joga o outro final era uma hora que mais saber porque aqui ele é um novo original ok the immediate interpretant o interpretante imediato which manifests itself in the correct understanding at the sign exempla gratia for instance looking at the sky and seeing precisely the star that the finger points which manifests itself in the correct understanding at the sign é exatamente aquilo ela exatamente which manifests itself é esse é o imediato in the correct understanding at the sign ok e o exemplo é olhar para o céu e ver precisamente a estrela para a qual o dedo aponta the dynamic interpretant which is the direct which is the direct result of the sign for instance looking at the sky in general in response to the pointing finger aqui você sempre pode esta ok the dynamic interpretant which is the direct result of the sign aquela coisa que é resultado direto do signo como por exemplo olhar para o céu em geral como resposta do dedo apontando o final interpretant o interpretante final aquilo aquilo which is the relatively rare result of a sign which functions fully in every instance of its use exemplary looking at precisely the star that the finger points to and realizing that the pointing finger indicates that the star is specifically próxima centauri e aí o silêncio do fred já me fez rir a cabeça do fred deu uma travada é porque eu posso falar é o eu achei interessante a história do centauro e da estrela próxima centauri porque aí eu me vejo nisso tudo porque a minha constelação zodiacal é gente é centauri e é nela que fica a estrela mais próxima de nós que é a próxima centauri que fica cerca de quatro anos de quatro anos a próxima centauri é o que? uma estrela? é é uma estrela dentre as várias com a constelação de centauri essa estrela dessa constelação do zodíaco é o é a estrela mais próxima do do sol e portanto da terra também é a mais próxima estrela quer dizer o sol fica a oito minutos de distância oito minutos de luz oito minutos de luz e a estrela mais próxima além do sol é essa próxima centauri se não me engano é alfa também alfa centauri não sei bem se é alfa mas pode nem ser a mais a mais brilhante ou a maior delas mas é a que está mais próxima é é legal Fred as galáxias estão bem longe uma da outra por isso que duas galáxias podem é passar uma pela outra sem nenhuma esbarrar na outra foi isso que eu vi até ontem na televisão vamos a ver a estrela mais perto caralho que coisa tão linda é é fantástico eu acho fantástico como a gente embarca em umas ficções com umas facilidades essa descoberta das duas galáxias que estão que estão se cruzando é como se ocupassem o mesmo mesmo lugar no espaço sabe a gente aprende uma matéria não pode dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço só que uma galáxia não é uma matéria contínua então elas se cruzam duas galáxias gigantescas muito maiores do que a Via Láctea e elas estão não digo agora porque isso faz milhões de anos que aconteceu mas chegou agora aos telescópios do Chile e estamos vendo o cruzamento mas se emergência temos que mudar de rota não consegue porque isso já foi há canos isso já foi há pequeno e não há nenhum sinal de que alguma estrela tenha tropeçado em outra estrela e aí você tem as duas galáxias passam a girar em torno de um centro comum e se comportar como uma galáxia gemelar quer dizer uma galáxia de dois irmãos gêmeos sabe é um barato mesmo é um negócio valeu Fred por partilhar o paralelo o paralelo disse com a origem da da ampola de ampola de de cruz e a a física de antes da quântica eu acho mas a física do 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 Thompson Thompson que deu origem a de origem a a uso dos feixes de elétrons para fazer o cioscópio e depois a televisão de tubo né e e e ao mesmo tempo isso é o fundamento da 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 explicação da estrutura da matéria que é o os átomos super distantes um do outro com os elétrons em torno né tudo que a gente aprende em em química do século 20 né uma química que não havia no século 19 mas baseado em Rutherford Thompson é creio que Maxwell também assim os grandes físicos que fizeram a física do século 20 que já na terceira década resvalou descampo desembocou na física quântica que é a coisa mais maluca deste mundo né Fred eu estou eu estou eu acompanhei o Fred esteve a partilhar e é legal esses sucessos todos não é da da ciência quântica é impressionante é incrível não há como negar e eu onde eu fiquei nem negar nem afirmar porque uma partícula pode estar aqui e ali ao mesmo tempo o cara sempre esbarrar com o mesmo o cara está sempre esbarrar com o mesmo limite se assim posso dizer de um lado ou do outro o cara vai sempre esbarrar com esse limite linguagem nem o próprio a própria rede neural está preparada para descrever a matéria da intimidade da matéria e o Fred quando diz da matéria o Fred diz Fred eu estou só um teasing eu de certa maneira eu vou fazer um teasing ao Fred é que eu sei é tentador pensar que existe uma coisa lá eu sei que é tentador Fred é tentador mas a rigor o que o Fred tem é só a sua perceção a rigor sim a rigor é o que o Fred tem a mente é mas a física quântica mexe com isso mesmo a física quântica bagunça com a psicologia porque a lógica em psicologia não funciona mais o gato está vivo e morto ao mesmo tempo o gato de Schrödinger e isso é muito legal ainda bem que o Fred trouxe o Schrödinger porque por aí Fred está a ver do ponto de vista da semiótica é porque realmente você tem partículas há milhões de anos de luz Fred posso posso interromper Fred isso é uma história que são a mesma que você está vendo aqui no seu laboratório essa é a melhor história que o cara tem eu admito que é Fred eu gosto dela como a identidade de uma partícula subatômica especialmente os claros eu gosto eu levo a sério mais a sério a ficção que é mais verossímil levo levo mesmo eu levo eu levo mesmo mas continua 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 é onde a ficção é onde eu quero é onde eu estou a tentar é onde eu estou a tentar a tentar estar residir é bom em inglês abide é to abide para que legal isso fica isso fica aceito abide abide não abide abide permanecer residir abide to take a boat eu vou tomar resguardo abide permanecer gozado é o primeiro verbo da lista de verbos irregulares abide the bird abide é da etimologia eu esqueço disso pelo fato de ser o primeiro da lista no entanto eu não sabia o que significa abide eu no contexto do que você estava dizendo eu diria dwell né habitar habitar também pode ser habitar eu gosto eu gosto eu gosto também eu vou então deixe-me cá só verificar só cá verificar o lugar onde a gente chegou e isto para mim já me está a dar água pela barba como se diz água pela barba porque já estou a sentir porque era bem será que eu estou percebendo como isto funciona para me embranhar mais ainda no que se passa aqui é do que a me eu adoro cinco pontos mas está a ver Fred e ela está a entrar nela própria sabe que essa é a forma de um nó cego quando você pega uma fita ou um cordão it is but remembering this potential when we consider Derrida's relation to semiotics Derrida aí eu estava lendo exatamente essa parte depois para ler não querem ler deixem-me só mandar uma mensagem porque eu vou já confessar eu tenho que ajudar a Stefan é uma amiga minha que vai agora defender a dissertação dela e ela não teve apoio nenhuma do orientador e agora tem entrega então eu vou estar lá a rever com ela então como eu lhe pedi para fazer isso eu vou lhe passar o link de a gente estar aqui ok assim ela junta-se a nós e depois a gente dá por terminada a sessão e eu fico com ela pronto porque a ideia é mesmo ajudá-la pode ser? de boa pode e vocês quiserem eu não sei a gente depois vê o afeto dela mas se ela quiser vocês quiserem estar aqui com ela porque é muito legal ter mais gente a ler o texto dela já que ela vai para a defesa não queres fazer isso? é também eu tenho que sair em breve senão ficaria é do jeito é do jeito que for pronto mas olha Gustavo já o grande obrigado daqui se for assim no momento em que for porque tu hoje cada chute cada gol talvez vamos ver se acerta a bola alguma hora arriscam a ler vamos ver mais um pedaço vamos só ver o que esta página diz a gente fica a marinar pronto então aqui faltou fala do sessurro então eu agora quero ler vamos ver o que eles dizem do meu senhor whereas ce sur sign signified signifier needs to combine with other signs to take part in the flow of meaning this version of signification has an inbuilt dynamism remember we said that the interpretant is like a further sign or sign in the mind as such the interpretant has an important role to play in the sign triad in its guise an interpretant it is also able to assume the mantle of a further sign representament this places it in a relationship to a further object which in turn entails an interpretant which is transformed into a sign representament which is in relationship to the object effecting another interpretant and so on ad infinitum eu acho que ficou bem claro do jeito que é porque eu estou a ver isto eu estou lá a ler daquele texto do da semiologia do Barth elementos de semiologia e no lugar que eu estou eu estou na parte de denotação e conotação e ele mostra isto lá naquela maneira de ver o objeto se eu tivesse que dizer está a ser só descrito de duas maneiras paralelas faz sentido para vocês eu não consegui captar muito bem a relação de conotação com duas porque essa é a parte onde eu estou no livro do Barth e eu teria que ler para tu ficares a par eu podia eu tenho o texto próximo na mão mas a ideia é precisamente esta dinâmica que tem porque há um movimento dinâmico em que tu vês que o signo sempre o signo o signo o facto dele existir como signo possibilita que entre ele haja uma outra relação com outro signo e eles estão ambos permitindo um outro signo então agora estamos no outro nível e ele agora é parte de outra relação tem sempre uma relação de uma forma com um significado da forma e um conteúdo temos sempre a maneira como se expressa e a maneira como a maneira como se manifesta forma conteúdo expressão conteúdo eu acho que eu consegui captar um pouco do cerne da coisa mas ao mesmo tempo fiquei com a impressão de que me parece que está em você uma outra relação uma outra dinâmica que nessa ideia eu não consegui muito a única coisa bem tens razão aqui é diferente porque aqui a coisa tem outra dinâmica a própria apresentação a apresentação do Perth tem outra dinâmica na dieletriádica e então de um passa para o outro não é e tu tens o fato de existir o signo que é como eu estava a dizer o fato de existir o signo vai fazer com que ele esteja numa relação com outro objeto criando então outro interpretante resultante outro interpretante vamos dizer o céu como o céu como o céu como representante da liberdade eu gostei de você trazer de volta para esse exemplo porque antes de você trazer isso no final eu estava aqui criando a imagem de que e eu acho que tem relação talvez com essa página que a gente está de que o o interpretante ele por estar com aquele contato do signo ele já já faz duas pontas do triângulo nessa relação e aí parece que há uma uma evocação sempre de mais um ponto para fazer um outro triângulo exato sempre exato e eles estão todos interligados na imagem a gente vê um leva o outro leva o outro leva o outro sempre porque é sempre aquela relação triádica tá 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 eu só eu só eu só vejo uma uma questão disso daí que ele está trazendo para o zoom né para o zoom in da coisa mas a parada mas faz mais faz mais sentido faz mais sentido visto assim é como a gente vê também nas imagens de feedback retorno como é que se diria em português mesmo só usando palavras em português como é que dirias esse efeito feedback loop retroalimentação retroalimentação pronto esse seria o efeito da retroalimentação tipo não é não é não é a imagem que tu vês não olha eu posso fazer com com o giz e vou fazer foi pra dentro sempre né aí o o que eu ia comentar é que um esse jogo essa dinâmica ela é pra qualquer lado né dá pra se pensar pra fora também da coisa né que eu acho que é um ponto semioticamente relevante de que eu acho que quando você tá captando ali né o significado você vai esmiuçando lá de conteúdo pra né você vai catando fragmentos da coisa ali mantendo sempre na mesma coisa mas há a possibilidade também da triangulação fugir né a pessoa capta uma coisa e vai pra outro lugar e aí é que nem derivações de conversa né tá muito legal esse jogo que você tá fazendo ele de rir e voltar na tela a casa sua expressão no rosto tava muito boa do lado que a gente nunca vê porque o que tu vês não é é isto uma orientação né dá um flip no estás a ver tipo tá sempre o o é lá para o fundo dum sai outro sai outro sai outro sai outro sai outro para poderes fazer sentido daquela merdinha que é uma nosguinha de nada que tá ali ao fundo tu precisas de todas estas até bateres na primeira não é verdade? hum é fato semiologicamente com muito cuidado é o que me parece uma lógica semiológica é assim que eu estou vendo o sentido está o sentido está aí daqui para lá não sim eu gostei foi assim sim é é que foi foi exatamente nesse na concatenada de uma coisa que coincidência e depois esteve no join me tem muito boa eu é que não consigo botar a minha cara maior não sei bem como é que podia fazer mas não sei rapaz por que é que eu não sei que é porque eu não estou a mostrar a mesma que estou a mamãe agora stefano bem-vinda ela entrou está eu talvez assim deve ter o eu enganei-me na sala tem lá quatro matulões lá dentro não falo que vocês vão gostar da mesma sala que a gente estava fechando aqui eu também deu uma meia hora que eu tinha comprometido a cinco aqueles quinze minutos máximo ela não dá com o afeto de mostrar o texto por isso quando a gente conversa um bocadinho com ela mas depois só fica eu e ela pronto não tranquilo eu estava até comentando acho que você estava digitando no preço da atenção eu tinha falado ali umas cinco histórias cinco e quinze aí perfeito capta do direito já é perfeito eu fico também é um ótimo sincrônico olha stefano sim não houve maldade não houve maldade não houve mas sim eu queria que tu visse eles também e assim tu vias a gente está aqui a estudar semiótica eu já estava na sala e eu depois vi-te dizendo olha estou aqui quando quiseres porque eles agora vão sair eles já combinaram eu já tinha fechado comigo e dizer pronto quando ela chegar a gente sai a gente já estava já estava fechando aqui o adlog por hoje olha só a imagem deixa um oi aí olha a imagem que tu estás a ver na tela stefano sim olha a imagem que tu estás a ver na tela olha a imagem que tu estás a ver na tela olha a imagem que tu estás a ver na tela ela está compartilhando o compartilhamento da tela não sei se foi algum vídeo estou mas tu estás a ver o que se passa ali na tela olha a imagem que está na eu vejo só a imagem como se fosse uma estrela e de repente ela soma e fica só a imagem de vocês é uma supernova é uma estrela é uma estrela que cada triângulo dela está ligado ao próximo triângulo que sai dela e isto vai para todos os triângulos estás a ver do desenho todinhos uns entrando nos outros e isto está falando da relação que a gente tem com o signo não vou entrar em detalhes mas o signo é o que tu vejas como antropóloga isso é fácil de ver e tu verás depois mas a ideia tu tens uma coisa que está a fazer valer por outra não é? uma coisa água a palavra água representar a água e o lado o lado funcional do signo algo assim mas uma coisa vai na prática é tu tens o objeto tu tens o representante a coisa que está a representar tu tens o objeto mesmo que ele está a representar ele está a representar este objeto a palavra céu céu nuvem nuvem ok tens isto esse lado o representante tens o lado do objeto e tu tens aqui neste que a gente está vendo agora o fato dele se tornar um sentido isso está está no recorte só daqui fez sentido Stephanie por menos como tens uma ponto de sentido podes construir outro sentido está cortando muito é muita informação deixa eu só deixar o meu tchau aqui na deixa que eu vou me lindo valeu mais uma vez mais uma vez olá e boas semiótica é uma coisa qualquer uma relação qualquer da astrológica eu vou dizer um signo deve ser do teu signo piada piada de pai piada 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 de pai o cara para falar com o astrólogo e diz signo essa era fácil um abraço Gustavo abraço abraço a gente depois tem que cuidar de onde é que vem a palavra signo na mudança lá do grego ah eu não consigo procurar hoje mas muito bem lembrado porque já não estava mais no horizonte abraço Fred abraço até abraço capé até abraço vai defender ela finalmente vai defender vou defender Fred dia 27 oi é online oi é online é online é online vai ser online e tu queres que a gente esteja lá eu ainda tenho que ver com ela como é que vai ser isso aí são públicas isso já te posso dizer elas são públicas tem de ser elas são públicas a defesa a qualificação não é fechada mas a defesa é pública tu podes me dizer eu não quero que lá no departamento nem todas são públicas não viu ah mas deixa eu te já dizer que não pode ser porque tem de ser porque isso isso coloca isso coloca em questão o bom nome do que se passou ah foi lá são poucas que são públicas a grande maioria é só pelos orientadores olha para que fique bem claro do jeito que for eu estou feliz quando eu te fui perguntar é porque eu quero saber de ti se tu me disseres eu fico muito honrada estou lá se tu me disseres me atrapalha não estou o que eu quero é o teu sucesso eu não fui em vez de dizer estou feliz passei eu que massa pronto que bom se eu estiver a assistir se eu estiver a assistir eu posso falar contigo do que se passou e aquele professor não foi dizer estava lá naquela nota tu é que sabes está bom pois tu nos dizes Fred eu passo a palavra para si passa está notado é a segunda vez que eu tento segurar na memória o que eu iria comentar é sobre a estrela é uma uma especulação assim de traz um segundo né eu 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 a infinidade da cadeia de uma coisa puxa a outra né que faz a estrela funcionar como um espiral que não tem não tem fim nem para fora nem para dentro me reportou me trouxe a imagem de uma mesa de uma mesa de dominó dominó é é se associa uma pedra se liga a outra por uma regra simplésima simplesmente o número de pontos brancos é igual de uma na outra mas você não tem limite né você pode é conectar infinitamente pode fazer a árvore mais complexa do mundo é assim que se forma a complexidade em biologia a partir da da simplicidade pela geometria é verdade é isso tem algo do bem fractal verdade não é e eu quando estava a botar a imagem na tela eu apontei para esse fenômeno do do retroalimentação porque a gente vê ali acontecer algo similar não é acontecer algo similar esse tipo de tela compartilhada eu não entendo sabe as bolas amarelas tudo bem mas mas o texto repetido como como um espelho de fronte de outro né sempre me lembro de quando eu frequentava o cartório do meu pai que na entrada do prédio tinha um espelho diante do outro então eu eu conheci essa essa multiplicidade infinita eu consegui fazer aqui uma imagem tão bonita estão a ver as bolas amarelas lembram mesmo a estrela e acende está a ver acende ali aquela escala como se fosse assim um um piano olha ali é tão bonito eu vi isso acontecer que bonito Fred como a Stefan tem que para agora é mesmo é o imperativo burocrático perdão eu vou ficar aqui com ela para ela poder também dar aquela apaziguada no texto pergunta a ela ou eu ou ela se ela se ela acha que pode me interessar se eu posso dar alguma contribuição nesse papo aí ou se seria só eu não quero participar passou por gentileza eu queria participar se fosse haver alguma interação vou para lá ou para cá eu acho que assim se você realmente tiver com o tempo eu vou mostrar os agradecimentos seria o texto mais seco né da coisa e só alguns pontos que a professora pediu para eu inserir né os retopos assim inserir a fala da variadora que não está uma coisa mais pontual Fred eu mesmo uma questão prática para mim eu prefiro ficar só com a Stéfano porque a dinâmica já flui a um tempo que eu já consigo prever eu acho que é muito curto mesmo para a dinâmica que eu e a Stéfano temos é melhor o Fred não ficar pronto eu poderia embolar o meio de campo e retardar ela agora não tem tempo para retardar ela já vai defender então foi excelente esse nosso reencontro a tarde foi pronto realmente a gente aprofundou o Perse eu agora estou assim mais impressionado com o Perse tu mesmo valeu Fred mesmo sendo o bate-papo muito curto e pobre se você puder mandar para mim porque eu não tenho jeito de gravar como eu faço no notebook sabe como eu faço eu gostava de partilhar com vocês as mesmas setas todas eu acabei de criar uma notinha à frente de todas as telas onde eu posso botar o que eu quiser vou criar agora outra olha aqui olá Stefan e depois eu agora posso pegar na notinha botá-la no outro lugar posso botá-la para fora da tela e pegá-la depois tudo o que eu tiver agora a fazer elas vão estar lá fica tudo pendurado mas pendurado no vidro que eu tenho à frente está brincando Fred mas como se estivesse pendurado num vidro que eu tenho à frente da minha visão o vidro como se eu estivesse a ver ao contrário a mesa é ao contrário a mesa é de luz então eu boto aqui pá colado à frente olá Stefan o bate-papo eu depois mando para o Fred o bate-papo está bom que eu tenho sei onde ele está e já aguardo e mando direitinho está bom pronto um abração Fred valeu muito muito mesmo valeu muito por hoje agora vou tirar da minha tela partilhada esse negócio da semiótica é uma viagem muito boa que eu quero viajar um dia oh Stefano não é exagero pergunta pergunta ao Eduardo pergunta para ouvires dele eu já ouvi dele dizer assim isto só me faz lembrar a lombra com cogumelos problema de cogumelos sim se eu tiver se eu tivesse que fazer assim um paralelo grosseiro talvez é é porque tu ficas com tu tens assim aquela sensação que tu tens quando tu estás alterada a realidade abre-se a tua frente de um jeito de um jeito como a gente estava a ver aqui isso a gente bota assim uma uma imagem qualquer e a coisa mostra-se logo diante de nós vou botar aqui isto para a frente aqui o que você está fazendo essa correlação o que eu posso fazer uma correlação mais aproximada com a própria atividade da escrita ou eu te vejo eu te vejo chegar por aí sim mas eu agora eu cheguei pela escrita total mas agora tipo me vi diante deste objeto eu estou totalmente perplexo com o próprio objeto porque sim a escrita é uma manifestação é uma das possíveis e até diria uma das mais fáceis de lidar porque tu 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 podes por exemplo assim tipo estou escrevendo isto um exemplo qualquer a frase não percas no conteúdo o fato o fato de eu botar assim tipo uma estrutura qualquer um, dois, três tu vejo sujeito verbo objeto tens aí uma estrutura s, v, o s, v, o o s, v, o op sujeito verbo objeto e está a representar sujeito verbo objeto ok e tu começas a ver aqui umas unidades neste sentido eu não quero ir muito mais pelo menos deu para ver aqui eu consigo ver os elementos todos separados eu tenho aqui o objeto separado eu tenho o verbo separado eu tenho o sujeito separado eu tenho o cada termo no lugar na estrutura ocupa eu tenho cada um isto o escrevendo e o estou os elementos estão assim todos demarcados até nas letras pá 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 cada uma das letrinhas e s, d, o, u tá, 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 tá agora quando eu estou falando eu estou eu estou o som mesmo que é o dono desta coisa toda serve o som é como é uma fita contínua qualquer coisa assim deste tipo até a coisa do tipo signos significados estou eu vejo assim uma pancada estou mas não é assim tipo tu ouves uma uma descontinuidade o seu senhor vai vai apontar nessa direção eu acho o seu senhor mais interessante porque o seu senhor me dá uma clareza maior esta versão que estamos a ver do Percy sou eu a tentar aprender como ela está a ser vista do outro lado ora do lado da língua que é um objeto que tu conheces Stefan tu quando vais falar com o senhor não é quando vais falar com o pai júnior o pai júnior está falando a mesma língua que tu tá tá mas não não a não a instanciação dele que essa é dele próprio né mas ele fala de um jeito que tu ouvindo o que ele dizes tu compreendes tudo o que ele diz na hora em que ele está a falar aham 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 right não é assim isso onde é que vem toda essa capacidade de significação que é instantânea bora para o teu teste bora para o teu teste porque assim a gente devia agora fico sim quando tu quiseres pegar no semiótico porque não vem tu és dentro de uma torcologia isso vais ter muito para dizer porque isso é o problema que trouxe e a critica toda e o que for essa parte do agradecimento aqui ele entrava como um tópico nos estilos e agora ele ficou assim eu ainda não estou a ver peraí deixa-me só que eu estou aqui a tirar uma nota mas já vou peraí 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 peraí